Dia! Bom ou não? Cheguei aqui pra tirar leite, vou começar tirando leite. Dá que dar mais leite, para que dar menos leite. Bora comigo? A vaca que está mais produzindo leite aqui na fazenda rocador é a Suíça. Olha o francesinho chegando. Suíça é uma vaca muito envioada, tem o peito molinho, mas tem que tirar leite dela com cuidado, porque senão ela planta os quatro pés na gente. Suíça. 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 Aos poucos nós estamos mudando o manejo que está fazendo rocador. Agora nós estamos fornecendo para elas no curso, na hora de tirar leite, um farelo de soja, um farelo de trigo, milho e um caroço de algodão para elas ficarem calminhas. E a Suíça deu 12 litros de leite. Eu gastei 7 minutos para tirar leite dela. Injoada que é só ela, viu? Você está doido? A próxima é a Barrosa que está produzindo 11 litros de leite. Olha que maravilha! Na primeira cria, ela pariu a polonesa e estava dando 8 litros. Agora já partiu para 11 litros. Abençoada demais! A mãe da Barrosa chamava Barrosa também e dava 18 litros de leite. Será que a Barrosa vai chegar lá? Eu acho que não, porque ela era filha do Nelor Bolsonaro. Vai dar tanto leite assim não, mas está boa toda, não está? A Barrosa tem uma tirada tão boa, molinha, uns peitos bons de tiraço. Eu gastei 3 minutos para tirar os 11 litros dela. Benção demais a Barrosinha, viu? E a Paraguaia ainda não amansou. Estou no processo de amansar ela. Qualquer hora eu gravo um vídeo tentando amansar esses bezerros, viu? Partiu para a próxima. Outra vaquinha que está produzindo 11 litros de leite também é a Rebeca. Mãe do Rebeco, esse bezerro em mansinho. Rebeca é boa de tirar também, viu? Tem uns peitos grandes, molinhos. Instantinho você tira os 11 litros dela, viu? Isso não é mais bonito, é duro. Não, 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 não. Tô aqui tirando leite da Rebeca e lembrando que ontem encontrei o avô do Davi Cândido que diz que gosta demais dos vídeos do meu organismo. Ô Davi, um abração para você. E ele ficou bravo comigo que eu vim de Osmarina. Ô Davi Cândido, um abração para você e para toda a sua família, viu? E aproveitando a deixa, quero mandar um abraço para todo mundo que assiste os vídeos, que deixa o like, o comentário. Vocês fazem os meus dias mais felizes, viu? Deus bençoe cada um de vocês. Tô aqui acabando de tirar o leite da Rebeca. Ela tem o peito tão molinho que com 4 minutos, olha aqui os 11 litros dela. E fechando o top 4 das que mais estão produzindo leite, temos a Neguinha. Neguinha boa toda, viu? Mas eu vou te contar um negócio que tá acontecendo. O Fidela, o Berrante, é o bezerro mais brabo que já pintou nesse curral. Eu tô tendo uma dificuldade pra amassar ele que vocês não estão entendendo. O bichinho é genioso, viu rapaz? A hora que eu for soltar ele aqui, acabar de tirar o leite da madeira, eu vou mostrar pra vocês o que ele tá aprontando comigo. A Neguinha de Veneta. Tem dia que ela dá 10, 11, 12 litros, mas hoje, no dia desta gravação, ela deu 10 litros de leite. Neguinha tem uma tirada firme que vocês não estão entendendo. Eu gasto 10 minutos pra tirar o leite dela, viu? É dura demais da conta. Agora, daqui a pouco, eu vou soltar o bezerro dela. Neguinha novinha, essa é a quarta cria dela. E a bezerra dela, a fantasia, tá enchendo o brilho lá em cima. Acho que daqui uns dias ela tá parindo, viu? Mostra ela pra vocês no próximo vídeo. No próximo não. No próximo temos um assunto sério. Infelizmente, a laparina perdeu a cria no parto. Ela está produzindo 9 litros de leite, adotou a esperança. Mas é o seguinte, não pode soltar a esperança, porque senão ela não desce leite primeiro. Primeiro tem que tirar o leite dela, depois deixa leite e solta a esperança, porque senão ela não dá leite de jeito nenhum. A esperança tá bonitinha, mas sentiu falta da mãe dela, a lamparina não lampe ela, e ela fica toda sentida. A gente tem que ir lá, coçar ela, fazer o trabalho que a garrincha fazia. E tá crescendo, graças a Deus, saudável. E a lamparina tem abaixado o leite cada dia, mas na outra cria ela deu 10 litros, e essa cria nem chegou a dar 10 litros ainda, viu? Deu 9 litros. Agora eu vou soltar a esperança, porque ela acaba de mamar esse leite dela, e depois a gente solta elas pro pasto. No pasto, ela deixa a esperancinha mamar, mas pra descer o leite, ela não desce o leite com a esperança. Cinderela, mãe da Arvinha, deu 9 litros de leite no dia dessa gravação. Ah, bom. Cinderela tem a tirada mole? De jeito nenhum. Tem a tirada firme, viu? A gente gasta uma hora pra tirar o leite dela. Uma hora não que foi muito, né? Uma hora não pode dizer, mas vocês entenderam, né? Como é que foi? Pois é. Cinderela é boazinha de leite, tem dia que dá 10, tem dia que dá 9, e ela vai variando assim entre 10 e 9. Mas, ela cria a Arvinha muito bem. Sabe o que é que ela apronta? Ela guarda leite demais pra Arvinha. A hora que sortela, ela enche o brito de novo. Mas tá bom demais. Criando a bezerra satisfeita e gordinha, que tá bom, né? Menina Fumaça, mãe da Siriguela, tá branquinha, agora do Menino Fumaça, filha da lendária Pampinha, tá produzindo 8 litros de leite. Saímos de uma seca braba, de com força aqui no estado de Goiás. E agora, ela tá voltando aos poucos, dar os leitinhos dela, viu? Menina Fumaça, é sistemática. Não pode muito bullying nela, não. Ela não gosta de relíquio, ela não. Ela é assim, ó. Tirou o leite, deixa ela pra lá. Se ela quiser coçar o C, coçar é bom, hein? Se ela quiser lampeu, se ela vem, ela chega perto, aí você passa a mão nela. Caso contrário, ela não gosta muito de usar a dívida pro lado dela, não, viu? Ovilha Pontalina, filha da velha malhada, irmã da Madonna, tá produzindo 8 litros de leite. Ela deu uma emagrecida bem boa, tá um pouco sentida, não vai no coxo que lambe a ração dela, ela está em tratamento, mesmo assim ainda tá produzindo 8 litros de leite. É uma novilha que ficou muito mansa, eu achei que ia ficar braba demais, mas que nada, mansa toda, dá até trabalho pra soltar a do curral, viu? Ela é boa toda, mansinha, e tem uma tirada muito mole. E o estantinho tira o leite dela. E espero que daqui a um tempo ela engorde, e fique saudável, se Deus quiser. Vai da frente, minha gente, o bicho doido vem aí, 7 copas. 7 copas, aprendeu a comer no coxo, mas ainda precisa laçar ela, porque senão ela pula, joga a barra de pra cima, derruba a gente, ainda machuca. Ela não gosta de mim. E o bezerro dela, enjoado, olha pra você ver. Enjoado igual que nem ela, não vai mamar não, quer comer no coxo, só pra dar trabalho pra gente, sabe? Porque a mãe dele é enjoada, ainda dá esses trabalhos. É, menino custoso, viu? 37 da Grandin, 7 copas, tá produzindo os 8 litros de leite dela. Ela é boa toda, mas enjoada, sem quantia. Não gosta que rela nela, tem que chegar com cuidado, tem que ter respeito, porque ela é uma vaca enjoada. Tem uma tirada dura, mas é boa de leite, viu? A criada a pasto, é boa demais da conta, 7 copas é filha da carinhosa. Tem gente perguntando da carinhosa. A carinhosa está em tratamento, tá muito velha, não engorda, mas se Deus quiser, daqui a um tempo ela vai estar boa, e eu vou mostrar ela de volta no canal, viu? Então, 7 copas, 8 litros de leite. Vamos partir pra próxima. Espadilha, nas crias passadas, produzia 10 litros de leite, mas infelizmente perdeu um peito. Tem a tirada dura demais da conta. Pariu a bailarina, a bailarina é artista demais. Olha lá atrás ela caindo, adquiriu essa mania feia. Só laça a ela, ela tomba, esborracha no chão, dramática, uma atriz, viu? Espadilhão, tá muito fraca de leite. Infelizmente, perdeu esse peito, e caiu demais a produção. Bora pra próxima. Xalana, produzindo 7 litros de leite. Eu sei, ela está muito magra, e no vídeo de sábado que vem, eu vou dizer o motivo, que ela está em tratamento, e confinada aqui no corral. Infelizmente, a Xalana perdeu um peito, pariu o Xalaninha, esse pizinho pitiquim, que já está crescendo, graças a Deus, mas infelizmente, ela não dá mais os 10 litros de leite. E, próximo vídeo, eu vou dizer o que está acontecendo com a Xalana. Um problema muito grave, que estamos enfrentando aqui na Fazenda Roncador. Bora pra próxima. Agora, entrando nas top 4, que estão produzindo menos leite, temos a Malhada Dona Vé, Mãe da Coruja, ela só tem dois peitos, mas mesmo assim, ainda produziu os 10 litros de leite. A Biseira já está véia, está nos 6 litros, mas a Malhada é boa toda, né? Graças a Deus. Já está prem, para em fevereiro do ano que vem, Malhada é a máquina de povoar Goiás. Sentinela, Mãe da Montanha, está produzindo 6 litros de leite. Ela está em processo de desmame, o Biseira nem quer saber dela mais, nem vem para o curral. E mesmo assim, ela ainda está dando 6 litros de leite. A gemadinha que pariu junto com ela, já desmamou. A laranjinha mãe dela, já desmamou. E ela ainda continua dando leite. Não pegou cria ainda, e eu não sei quando ela vai pegar, viu? Goiatuba, filha da Barreirita, nossa vaca mais velha, está produzindo 6 litros de leite. Ela não vai no coxo comer, está bem fraquinha, emagreceu demais. E não está dando aquele leitão que ela dava não, viu? Porque ela já chegou a dar 10 litros de leite. Mas agora, baixou para os 6. Espero que ela engorde, e recupere, e se Deus quiser, ainda vai voltar a dar muito leite. E em primeiríssimo lugar, a vaca que está dando menos leite, é a canoa. Filha da Pampinha, irmã da Fumaça, pensa em uma vaca enjoada. Todo dia tem que dar o show dela. E outra coisa que ela é ruim também, coiceira demais da conta. Estou achando que a canoa não vai parir mais aqui, viu? Ela é muito enjoada, fraca, ruim de leite. Estou brincando, ela é boazinha, tadinha. Pode falar assim dela, não. Pois é, a canoinha, é a mais fraca de leite do curral. Estamos só esperando a bezerra, recuperada a dor de barriga dela. Vamos mandar ela, embora para o passo, para criar bezerra para lá. Porque nós não admitimos vaca coiceira aqui nessa fazenda. Acabei de tirar o leite, agora eu vou mostrar para vocês essas vacas aqui. O acaxi marimbombi. Bom, nossas vacas estão aqui. Xalana está se recuperando. No vídeo de sábado, eu vou dizer o que aconteceu com ela. Os menininhos estão aqui. Esperança. Vocês podem reparar que as nossas vacas estão arrepiadas. E não é por causa de mosca, de chifre, nem de carrapato. Estão feias. Não estão produzindo leite como antigamente. Os bezerrinhos estão todos feios, arrepiados. E eu vou dizer para vocês o que está acontecendo com esse gado no vídeo de sábado. Muito obrigado por assistir este vídeo. E até sábado. Tchau, obrigado.